O canal é parceiro da sinistra Legacy Games Eletronikus Use o código DIMENOR11 para ganhar desconto em toda a loja Jogos novos e usados com precinhos sinistros é na Big Boy Games Fale pessoal, tudo legal? DIMENOR aqui, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E dessa vez, olha só o que temos aqui Leo, 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 fala pra eles aí, fala pra eles Call of Duty Black Ops 3 Foi a música de fundo, desculpa Só que hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Quem tá jogando aqui, quem tá mexendo ali no menu é o Leo Eu tô só assistindo ele e vamos comentar aqui juntos Por quê? Porque meu jogo ainda não chegou, entendeu? Ele comprou mídia digital, então ele já tinha feito pré-load, pré-download E daí, agora ele já tá com ele aqui na mão, gravando exatamente 3 horas da manhã E o meu jogo ainda não chegou porque correio não entrega coisa 3 horas da manhã E assim que eu receber o jogo aqui, eu vou gravar com o Leo, o Zombies, tá? Eu e ele juntos, tá? O multiplayer também e tudo mais Inclusive, daqui a pouquinho vai ter vídeo de multiplayer também, hein? Hoje é o dia de Black Ops 3 aqui no canal Porque, velho, sério, eu tô... Por que que eu tô tão empolgado com esse jogo, cara? Eu não sei, Leo, você tá empolgado com o jogo? Caralho, Tom, olha esse maluco comendo feijão aí, velho Mano, caralho, velho É tipo... Mano, sério, eu sou hétero Inclusive, o meu jogo eu ganhei lá da Big Boy Games, ok, pessoal? E daí eu consegui um descontinho delícia pra vocês 5%, tá? Vou deixar o link aí na descrição E daí você vai poder tá comprando seu jogo aqui no dia do lançamento Com 5% de desconto, totalmente confiável, tá bom? Vai chegar na sua casa, mídia física, tudo bonitinho Vai ter a caixinha aí pra se... Mano, delícia, delicinha Ó, aparentemente a gente tem uma fase só Vamos dar ali palma Shadows of Evil Gostei do nome, hein? Ô, você pegou o carinha lá que a gente achou dele da hora, mano Tava comendo feijão O primeirinho, é É, esse aí é o remoto Então, o lado bom do Leo tá fazendo a gameplay É porque como eu nunca joguei Zombies Nunca joguei Black Ops E é a primeira vez Porque um dos codes que eu sempre quis jogar era o Black Ops, entendeu? E eu nunca joguei Nenhum Na verdade o que eu mais queria jogar mesmo era um Eu nunca joguei Então o Leo vai dar uma explicada como é que funciona aí o esquema E o que que tá de novo, beleza? Porque eu não conheço Primeiro tudo novo Cara, pra quem já conhece os Zombies, tá? Tipo, o mesmo esquema, velho Basicamente tu começa com a pistolinha Tem os esquemas lá de tu esfaquear a zumbizada Fazer uma grana E, ó, aqui, ó Dá uns dois, três tiros Só que tu acerta daí, né? E aí tu vai fazendo uma grana Vai começar a abrir porta Vai, pra quem Explicando pra quem não manja É basicamente isso, né? Faz dinheiro Abre porta Comprar arma de parede Comprar arma da... Depois tem a caixa misteriosa lá Falando de forma bem grosseira sobre É isso, né? Isso Exatamente Só pra quem não conhece mesmo E pra quem já conhece, velho Tá, tipo, o mesmo esquema mesmo, velho Só que tá mais bonita Tem mais arte, saca? Tem mais, tá ligado? A gente só queria isso, cara Só tem mais, tá ligado? É, exatamente Pelo menos é uma parada boa Porque, por exemplo Shadow of the Colossus É uma parada que todo mundo queria que tivesse mais Podia ser a mesma coisa Só com o Colossus diferente Todo mundo ia amar, tá ligado? É, esse é um macetezinho Na real que tem uma quantidade de tiros certa, saca? Só que eu não lembro E também provavelmente deve ter mudado, né? É, o jogo é novo, né? São três, são três É São três tiros No primeiro round são três tiros e... Nossa, o carinha apareceu o seu Madruga Você pode ter um jurandinho, hein? Véi, só tem uma coisa que é um detalhe que eu não sei Na verdade tem perks, né? Pra quem não sabe, tem perks Que a gente vai tomando e vai ganhando poderes especiais, né? E o mais importante... Oi? Tipo o survival do Modern Warfare 3, né? É É um pouquinho diferente Porque é uma bebidinha e tal Mas segue os princípios, tá ligado? É E tipo Tem o... O perk que eu diria que é mais importante Que a galera acha é o Jugger Nog, né? Que ele te dá A chance de poder ser mais golpeado Tipo, naturalmente não No começo tu pode tomar dois hits Que tu morre, tá ligado? O primeiro, o segundo, tu morre É... Com o Jugger tu toma seis, tá ligado? Mais ou menos Caraca Que diferença, né? Eu já vi um semi-zumbi já, tá ligado? Tá, porra Ah, pegar fumegador? Que isso? Ah, provavelmente é Como é história, eu acho que tem essa parada de montar coisa Vou comprar uma arma aqui, foda-se, bora Então, ora Que arma é essa? Ah, é, né? O jogo é futurista, né? Esqueci desse É verdade, mas essa arma aqui é... Por isso que as armas são mó style, ó Ei, Léo, tô vendo você no bando aí, hein, Léo Ô, Léo Eu não tô aí não pra te ajudar, hein, mano? Não, tá tudo certo, tudo certo Zumbis é o mais, mano Pra quem... é, isso aí que eu ia falar agora O Léo, ele é ordinário em, tipo, tudo Só que o no... nos zombies Ele, desde o início do canal dele, pra quem não sabe Antes dele ter parado um ano e tal Antes dele ter voltado agora Ele jogava... ele fazia vídeos de zombies e tudo mais, tá? Então ele manja do jogo E eu... eu posiciono bom Só que como eu já... eu tenho uma noção mais ou menos como é que funciona Que eu via muito vídeo Então acho que eu vou... A gente vai conseguir fazer umas treta bem louca aí, véi Véi, sabe o que eu reparei agora? Todos os zumbis que eu matei estão no chão, tá ligado? Nenhum decompôs, é tipo, todo mundo ali Caraca Ou, imagina só fazendo... Já pensou? Você sobe em outra parte do mapa Depois de juntar um muito zumbi, assim E vai levantando Eu vou abrir uma porta aqui Boa Quero ver outra parte Ai, nobei, nobei, morri, morri, morri Caraca, velho Que... Que noob Mano, não abriu a porta Tu viu o que aconteceu? Tu grudou na porta e não abriu É, ela demorou pra abrir? Ou eu que fiz alguma cagada? Ai, meu Deus, ai, meu Deus Tá, a gente já tá mais ou menos no mesmo estágio que a gente tava O controle acabou de berrar, véi Mano, se derrota essa porta Se torna fera lá, mano Quero muito ver isso Ah, verdade Olha que que eu dei a minha chama aqui, galera Eu não sei o que é isso, mano Eu vou esperar a galera chegar Não, eu não vou esperar a galera chegar Porque, às vezes, ela... Eita, cuzão Eita, cuzão Que isso, cuzão Caralho, maluco Que que tá acontecendo? Eu morro assim, será? Não Eletricidade, brother Que... Caralho Olha que que eu fiz, mano Eu comi o bicho Olha, eu puxei o bicho pra mim, mano Choque Choque Ah, a gente parou Parou, parou, parou de ser Ah, da hora Você volta A hora que... Então ainda volta lá no lugar, né? Aham, que foi esse jogo Canabis Muita Cara, eu tô perdido Eu não conheço nada do mapa É muito mais difícil Eu queria pegar o Juggers, véi Agora o Léo tá jogando mais... Mais nervoso Dessa vez ele jogou bem melhor do que a primeira, mano Até eu tô tipo... Wtf, que porra é essa? É, é que eu não sou... Na verdade eu não sou bom É que eu sou tão ruim nas outras coisas E aí, se sobressalha Que isso aqui comecei mais ou menos, tá ligado? Se sobressalha, azeite Isso aqui Mano, é um zumbi muito retardado, mano O bicho veio... Que arma é essa? Shiva Shiva? Eu vou comprar armas pra mostrar mesmo, né? Tipo, não que seja um bom negócio Mas vai ser pra mostrar pra galera Sim Pô, cara, eu achava que era... Sheva, mano Já pensou? Tu compra a Sheva, ela aparece aí Que bosta, mano Acho que é uma 12, pô Deixa eu até ver Não, é uma espingarda de merda Que eu não devia ter comprado Caralho, o tanto de bala Que precisa matar os caras Meu Deus do céu Aham Ah, nook, boa Por que tu não atira na cabeça? É verdade É porque dá menos pontos, tá ligado? Tipo, quando tu... Tu dá um tiro... É, cara Porque, tipo, tu pode Dar o tiro no corpo E dar... E na hora que tu mata Tu ganha a pontuação de matar, entendeu? É difícil explicar Ah, entendi Entendi Deu pra sacar mais ou menos? Não Mentira Eu não entendi Você que tá em casa Assistindo esse vídeo Não entendeu também Caralho Eu comprei umas bolinhas ali, mano Que eu não sei o que é Chiclete, pô Tu fica mascando Pois é Comprei uns chicletes ali Será que isso ali é vida? Talvez? Tipo, tu tomou um arranhão e tal Daí tu... Não, não é vida, pô Porque vida regenera, pô Compre um sorvete ali, pô Onde é que teve um sorvete? Ali, ó, ice cream Ah, tem que olhar na lojinha Olha ali pra cima Atrás Peraí, peraí Já olha Que eu tô tenso aqui, mano Assim Ah, mano É muito zumbi Olha o sorvete lá, mano O sorvete mais importante É, é, pra quê? Ai, meu Deus Nossa, mas vai ficando muito mais fácil, né Quando vai ficando Mais espaço Não 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 Não, tô na merda, cara Ah, tá Achei que quanto mais espaço Ficava melhor, pô Só tô rodeando isso Ah, cara Consegui mandar bem agora Mas, cara, é difícil Quando tu não conhece o mapa É muito difícil, cara Tipo, o segredo Pra esse modo aqui É rodear a galera, tá ligado? Sem ficar preso, claro Uhum Tipo, aqui, ó O que eu vou fazer? Só com a galera Por exemplo, eles vêm aqui Em volta do carro aí, por exemplo Sim, é Tipo, às vezes não precisa nem Ficar em volta de alguma coisa, tá ligado? É, só circulando mesmo Tô ligado como é que funciona Aham Isso aí te chamando de duas Nossa Jogo nada a ver Só que, tipo Quando tu tem o jugger É muito mais seguro Tu fazer isso, tá ligado? Porque tu pode Se eles te pegar E te fazer três vezes Tu ainda tá vivo, tá ligado? Aqui não Aqui é dois Por isso que eu tô tão tenso, tá ligado? Tô tá gaguejando aqui Que medo, véi Eu sei que você consegue, Léo Você tem a capacidade, Léo Eu vou te morrer daqui a pouco Eu vou abrir tudo Eu vou abrir tudo pra mostrar pra galera o máximo, né, cara Mas em geral Bora, bora, abre tudo aí Não, sim Ó, lembrando isso daqui É mais pra mostrar a ideia Até pra mim também Mostrar como é que funciona Porque eu também não manjo Aí daí Quando a gente for jogar serinho mesmo Tipo, eu e ele e tal A gente vai tentar fazer Uma pontuação da hora Resumidamente Sim, sim Então, por enquanto A gente tá sem estratégia, mano Só vai abrindo tudo que der aí Comprando tudo que der E é nóis Que porra é essa? Quase morri, véi Eu vou morrer, provavelmente Ah, é como tem, noob Ah Cara Eu acho que eu fiz merda Ah Eu vou voltar lá pra aquele spot lá, mano Só que eu não lembro como é que chega Eu não conheço o mapa Nossa senhora, véi Os zumbis, eles vão correndo Acabei de deixar um stack kill pra trás O que que tu acha disso? Um stack kill, tipo Tu mata qualquer um com um tiro só Caralho, como assim? Eu deixei pra trás Ah, tu tava ali na esquerda, não foi? É Oh, meu Deus É Ou seja Você se fodeu, meu amigo Mano, vira o bicho lá, mano Tem outro lugarzinho aí pra virar o bicho Ah, morri Puta merda Tá muito ruim, Léo Tá muito ruim Ordinário Bom, pessoal Então esse vídeo vai ficar por aqui, tá? Foi só pra dar uma mostrada pra vocês Mais ou menos aí Como é que tá os zumbis aqui Do Black Ops 3 Eu sei que é algo meio novo aqui no canal Nunca Na verdade, já fiz sim Muitas vezes os zumbis É, não os zumbis Mas Call of Duty aqui E... Essa aqui Mas por ter os zumbis no Black Ops 3 Eu acho que vai combinar muito aqui com o canal Afinal, tem zumbi Tem, tipo, sobrevivência E tem como jogar com o Léo Então, perfeito Então é isso, tá? Não esquece o seu like Que ajuda muito mesmo na divulgação, tá bom? Então dá uma passada lá no canal do Léo também Link vai ficar aí na descrição, beleza? E lembrando também que na Big Boy Games Tá vendendo esse mesmo jogo aqui Com 5% de desconto pro seu Play 3 Ou pro seu Play 4 Ou pro seu Xbox One Então, dá uma passadinha lá Sério? Também tem? Tem Que delícia Xbox 360 e Play 3 tem Só que não tem modo história Por que eles não colocaram modo história no bagulho? Porque eu acho que foi muito pesado o Coop, tá ligado? E também, tipo, eles não quiseram Não deu por... Tipo, eles fizeram e não conseguiram regredir, tá ligado? Tipo, piorar o jogo suficientemente pra rodar Só que aí, vamos tirar o modo história aqui Já que é o menos jogado mesmo É, ficou muito bom Deixar os zombies e o multiplayer Ah, show de bola, então Então também com 5% de desconto pro seu Play 3 E seu Xbox Então é isso Valeu, falou e até o próximo vídeo Tchau, tchau E foi! Oh, fomos! Tchau, 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 tchau Obrigado.